Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma Vem Lá sobre Santa Cruz, nesse vídeo aqui o Analisando do João Diogo, que é o último contratado até o momento, até hoje, dia 15 de meia-noite, meia-noite e 41 que eu tô gravando aqui. João Diogo é o último jogador que chegou, junto com o Rafael Pereira, e a gente vai analisar ele aqui agora, mostrar por onde passou, com os últimos clubes e, claro, jogadas, lances, características do jogador. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, estamos com quase, falta 110, eu acho, pra bater os 18 mil, então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho pra receber tudo, o vídeo automaticamente a gente quer ir lançar. Já colocamos todos os Analisando aqui, Rafael Pereira, Pedro Bortoluz, o Elson Willi, João Pedro, Caio Melo, Tiaguinho, André Luiz, Matheus Matias, todos que chegaram, Toto e João Vitor, os 13 jogadores que foram contratados, estão aí no canal já, analisando todos, o trabalho aqui é verdadeiro. Então, vamos analisar, o Santa Cruz anunciou, no último dia 10, o atacante, João Diogo, 24 anos, extremo, joga de ponta, o próprio clube já falou aqui. Esse ano se destacou na Série C pela Paracidense, onde marcou 5 gols, seu último clube for Sampaio Corrêa, seja bem-vindo, João Diogo. É, ele chegou aí, no último dia 10, e aqui a gente vê alguns números do jogador, por onde passou, né, a gente vê, começou na base do Cruzeiro, sub-17, sub-20, sub-19, sub-20, foi pro Figueirense, passou uns dois anos Figueirense, quer dizer, de 2010, uns dois anos Figueirense, foi pro futebol da Ucrânia, voltou pro Figueirense, RB, Remo, URT, Manaus, Caldense, Botafogo de São Paulo, Aparece e Dens, Sampaio Corrêa, muitos clubes, né, um cara novo ainda, 24 anos, 1,74m, 69kg, pouca idade, né, e muitos clubes, acho que ele já tem uns 10 clubes na carreira, pô. Praticamente nos últimos 4 anos ele passou por uns 5, 6 clubes, e agora chega pro Santa Cruz, né, esse ano ele jogou a Série C pela Paracidense, que foi onde se destacou como o próprio clube postor, no anúncio. Aqui a gente vê, né, ele jogou o Campeonato Goiano pela Paracidense, começou aqui de titular, marcando vários gols aqui no Campeonato Goiano, teve uma sequência aqui de 3 jogos, 3 gols, né, depois teve uma sequência de gols no Goiano mesmo, depois começou a Série C, no Goiano também a gente vê titular, né, sempre saindo no fim do segundo tempo, pegou no meio do segundo tempo, do meio pro fim do segundo tempo, alguns jogos aqui, já da Série C, ele entrou, né, no decorrer do jogo, aqui ele já retomou a titularidade, fez um gol contra o Autos, é, pela quinta rodada da Série C, e continuou titular, aqui ele pegou o banco, dois jogos, aqui ficou fora, é, voltou aqui contra o Confiança, entrando no segundo tempo, e meio que perdeu a titularidade no fim da Série C, né, aí foi pra Série B, jogar pelo Sampaio Corrêa, o fim da Série B, né, aqui ele jogou um tempo contra o Novo Horizontino, e jogou um tempo também contra o Vitória da Bahia, então, ele tava em atividade, né, o último jogo dele foi no dia 10 de outubro, então, faz as que uns dois meses, né, fez dois meses agora, é, que ele não joga, e chega pro Santa Cruz, então, é, vamos ver aqui alguns lances de João Diogo, né, tem alguns lances dele aqui no YouTube, tem vídeo de um ano atrás, ele tem bastante vídeos, né, tem um vídeo de um ano atrás, de 2022, o mais recente é esse aqui, o vídeo de um mês atrás, que é o que ele fez na temporada 2023, que é o vídeo que a gente vai analisar aqui agora, o João Diogo, vamos ver aqui, cara, pera, lembrando que esses vídeos, a gente sempre fala, né, pessoal, esses vídeos aqui são só pra gente ver característica, posicionamento, não dá pra gente ver se o cara é bom ou ruim, não, por esses vídeos, só dá pra gente ver se ele é bom ou ruim quando ele começar a jogar aqui no Santa Cruz, então, vamos ver aqui o João Diogo, começou apontando aí pra vocês, recebe a bola ali na área central do campo, bateu em gol, gol, aí pela parecidência, né, que foi campeonato goiano, começou chutando assim do, na intermediária mesmo, né, um chute forte, o goleiro deu uma ajudada, mas foi um chute bem forte, velho, aí já caindo lá pela, não, ele tá no meio, no meio da área agora, recebe, bate, é, tem a qualidade de fazer gol, né, a gente vê aí dois lances, dois gols, recebe, bateu, recebeu, puxou, bateu, batendo falta agora na entrada da área, bateu forte, mais um gol aí pelo campeonato goiano, aí ele recebendo, caramba, golaço, aí ele já tá, aí era no Botafogo de São Paulo, né, aí foi no Botafogo de São Paulo e pegou de primeira bola assim, tem um chute forte, né, um chute potente, a gente vê, aí ele recebe, na entrada da área, e bate pro gol, ele é meio que um segundo atacante, né, pessoal, eu não diria que ele é um ponta, a gente vê ele pegando as bolas mais na entrada da área assim, aí ele batendo um pênalti aí contra o Autos, na Série C, e fazendo o gol, um cara que, o que me impressionou até agora, que chamou a atenção, é ele, a batida na bola dele, né, ele bate forte, aí ele recebe a bola na ponta, puxa, né, puxa pro meio, aí ele no Botafogo de São Paulo, ele caindo pela ponta esquerda, recebe, cruza, gol, mais uma vez recebendo aí, dá o passe na frente, aí ele pelo RT, né, esse vídeo aí pegaram o melhor dele, né, o apanhado de melhores momentos dele de vários clubes, aí ele na parede se dense mais uma vez, a bola veio, veio um cruzamento, né, deixa eu ver de novo esse lance aqui, veio um cruzamento, ele pulou, ele mesmo baixinho fez o gol de cabeça, ele é meio que o segundo atacante, ele é um cara que pode flutuar pelo meio campo assim, intermediária, cai pela ponta, cai pelas duas pontas, mais um gol dele aí, né, um cruzamento, ele jogando pela Caldense, cruzamento, ele chegou, agora ele aí, ó, caindo, pela ponta, na verdade ele deu o passe, né, ou foi o gol dele, acho que não foi o gol dele não aqui não, acho que ele deu o passe, a setinha vai em cima de quem aqui, bora ver quem vai a setinha, eu acho que ele deu o passe, ou ele fez o gol, não consegui identificar, mas pra botar é assim, ele deve ter feito o gol, né, pela Caldense aí, aí ele recebe, pela Caldense também, ele tem essa característica, né, ele tá jogando com a seta aí, então acho que o gol foi dele, que ele fez o gol com a seta no outro lance, a característica dele, nesses vídeos aí, ele já caiu pelas duas pontas, já pegou bola dentro da área, já bateu falta, eu acho que ele é assim, um jogador bem versátil pro ataque, um cara que, aí ele bateu no pênalti, um cara que cai pelas duas pontas, aí sai bola no meio, sai bola na intermediária, dá passe, bate pênalti, até agora eu tô gostando da contratação, tô gostando da contratação, bateu o pênalti com paradinha, né, dentro da área, a gente vê que ele pega a bola em vários setores, depois do ataque, né, ele pega a bola tanto na ponta esquerda, tanto na ponta direita, e ele faz até uns golzinhos, né, pessoal, ele faz até uns golzinhos aí, a bola sobra aí, ele guarda também, oportunista, ele joga em vários setores, ele é um cara que flutua, eu vou dizer que ele é um cara, não tem como dizer que ele é um ponta, ele é um ponta, feito Tiaguinho mesmo, Tiaguinho é um ponta, a gente vê o Tiaguinho como ponta, ele não, ele cai, eu diria que era um jogador versátil, ele joga pelas várias funções do ataque, recebendo a bola na ponta aí, batendo no gol, já recebeu a bola na ponta direita também, sai bola no meio, e bate em gol, né, isso é uma boa característica para um jogador que vem para Santa Cruz, bater em gol, porque a gente vê cada, cada analisando aqui, principalmente nos últimos dois anos, que velho, os caras são, os caras não chutam em gol, feito o Lucas Silva mesmo, o Lucas Silva era um ponta, que ele não chutava em gol, de maneira nenhuma, nem se desse nele, ele chutava em gol, ele dá o passe aí agora, e, recebe, é uma boa contratação, uma boa contratação, na minha opinião, um cara que está acostumado a jogar em times assim, de menor expressão, como Caldense, em divisões inferiores também, como Caldense, Aparecidense, o próprio, Sampaio não, Sampaio está na Série B, jogou no RT também, jogou no Botafogo de São Paulo, mais uma batida aí, deixa a opinião de vocês aí embaixo, que vocês estão achando, o João Diogo, pode ver, toda bola que ele pega, se ele pegar, tiver abertura e chuta, bate e falta também, tem tudo aí, para ser, titular desse time, pessoal, lembrando que tem, vai disputar aí com o Willi, vai disputar com o Tiaguinho, um dos caras assim, que eu mais gostei em análise, tem uns caras que eu não gostei tanto não, mas ele, eu estou me agradando, estou me agradando, um cara, que faz várias funções no ataque, um cara que chuta em gol, um cara que se pegar a bola, e ver a abertura, ele chuta em gol mesmo, um cara que cruza na área, cai pelas duas pontas, olha, recebe, recebeu a falta ali, falta dura ali nele, outra falta, então, achei um cara legal, achei uma, uma boa contratação, para o Santa Cruz, chegou aí, rolou aquela polêmica, mas, como a gente já trouxe aqui, não tem nada provado, não tem nada, nenhum processo contra ele, então, vai jogar, o que importa dentro de campo agora, e, é isso, aí ele recebeu a bola já no meio campo, para dar o passe, ele vai bater, caramba, esse gostei de bater em gol, espero que acerte, espero que acerte vários gols aqui, no Santa Cruz, e é isso, João Diogo, é o novo contratado do Santa Cruz, um cara que, aqui no Santa Cruz, aqui no, no, no texto, colocou extremo nos 24 anos, mas, um extremo é um cara que joga de bozinha um ponta, agora chamamos extremos de ponta, um cara que joga dos lados do campo, ele joga dos lados do campo realmente, mas também já recebeu bola no meio do campo, na intermediária, recebeu bola em vários setores do campo, dá passe, arma jogada, ou seja, um é meio que o segundo atacante, um cara que flutua muito, por, todos os setores do, do ataque ali, não vi em nenhum momento ele voltando para marcar, que é muito importante também, não vi ele voltando para marcar, recomposição, não vi em nenhum momento do vídeo, mas, para mim aí, é uma boa contratação, o que mais me impressionou, é, que ele pega a bola, se tiver abertura, ele bate em gol, faz gol também, então é isso, João Diogo, nova contratação Santa Cruz, novo atacante, deixe sua opinião, o que vocês acharam, e é isso, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, deixe o like, e o sininho, tamo junto, obrigado a nós, valeu!